O que é importante é descansar tudo, a cultura é super importante. Eu acho que reunir pessoas de talento, atores, diretores, produtores, num evento único, eu acho que é fantástico para a gente, para ter a oportunidade de saber o que você vai fazer, o que você vai fazendo. E a festa como toda é uma festa linda com a modaça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma